Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E eu falei com vocês que os VX aqui no canal iam voltar, e eu pedi a opinião de vocês lá no comentário E muita gente me indicou pra me assistir o vídeo do Barone Love Funk, mano, invadir a casa do Paulinho da capital Muita gente falou que o vídeo é emocionante, que eu vou gostar, eu realmente não assisti E já que o pessoal pediu tanto, a gente vai assistir esse vídeo hoje, né morô? E eu só quero dar um destaque aqui, mano, o pessoal da Love Funk, eles tão fazendo um belíssimo trabalho mesmo no funk, tá ligado? Barone é o gerente da Love Funk, tá lançando muito trabalho bom, P7 do DJ GM, tá vindo muita coisa pesada da Love Funk Porque eles tão revolucionando o mercado mesmo, tanto do mercado de produtora, tanto do mercado digital Os caras tão bem demais, tá ligado? Só tem energias a fazer mesmo Então a gente vai conferir hoje esse vídeo aí, invadir a casa do Paulinho da capital, fechou? Então vamos lá Iniciar mais um vídeo com o canal na casa do homem É, elas vêm já desmontou o portal, ó, 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 ó Pra quem pensa que já tá rico, é Paulinho É, meu, meu, tá ligado? Pode grudar, eu cheguei Ae, Vicente aqui, caramba, mano Então eu acho que eu vou deixar a bike aqui, a rala meu joelho Aquele ser da... A gente ia sem reboco, mas logo Deus vai abençoar, tá ligado? É, filho É a casa do meu pai, tá ligado? Certo É bom que você mora de fazer isso aí, ó. Mas ela já acabou com a carraça do bagulho. Cadê o cachorro? E aí, pai, tudo bom? Aí vai daqui a casa do homem, ele autorizou. Vamos, vamos que vamos. Tá, vamos. Pra quem, ó. Brota. Aí os MC que ficaram só reclamando, reclamando, Paulinho. Hoje é o número um do funk, mas infelizmente por causa da pandemia, né, Paulinho? Tem meu quarto, sim. Mas tá suave aí. A pandemia atrapalhou muitos MC que fica, irmão. E aí, mas esse aqui é quem? Esse aqui é meu primo. Esse é meu primo, não conheci. O meu irmão eu conheço, ó. E aí? Onde você tá? Tá bem? Só na paz? É, mim, põe na casa, né, velho? Não vai nem aqui, velho. Não souberam. Ah, não é perfeito. Invadi uma casa do homem. Ah, isso é por lá. Ah, isso é por lá. Isso é por lá, velho. Vai de uma casa do homem. Cê é louco, né, mano? Eu imagino já que quando acabar essa pandemia e voltar aos shows, mano, ele mostrando a casa nova dele, que vai ser pesada também. Vai tirar do Paulinho, meu irmão. E aí, cadê os kits? Vai tirar da casa do Paulinho. Aí, mandraga virando sujeito. Vai tirar da casa do Paulinho, meu irmão. Ah, esse é o ganho de um amigo meu, tá ligado? Esse é o ganho do meu parceiro, o Neymar, o monstro, ele é pesadista. Ah, tá. Ele fez esse agasalho aqui, tá ligado? Que foi feito na Tag Triumph. Menino, eu vou dar pra ele, tá ligado? De recordação, ele quer muito. A gente vê os caras com vários kits, né? A gente vê uma peça, os caras tem dia demais, os caras estão estourados, estourados, caras, né? É o cara, tá ligado? É o cara, tá ligado? Tem uns bonecos, eu sou viciado em Tikan, tá? Aí, parcerias que vêem aí, Tikan, manda os original pro Paulinho, que ele gosta muito. Não, gosta muito, gosta muito. Esse bicho tá transbordando humildade, mano. Cê é louco, velho. Nossa, o boneco, hein? É poucas pessoas que têm coragem de verdade mostrar a realidade, tá ligado? Os dinheiros aqui, a metade, já sequestraram tudo, tem uns 15. Nossa, graças a Deus. Tamo junto, essa é a minha casa, certo? Você autoriza mesmo, tipo, a suar. Lógico, pode informar, mas é maluco, eu não vou negar a minha origem, tá ligado? Isso mesmo, tá a hora. É nóis. Aí, família. Não esqueçam das origens, tá conseguindo. Essa aqui, ó. Essa aqui, essa aqui. Aí, ó. Passa. Aí, Pandora. Eu lembro quando eu comecei a construir aqui em casa também, mano. Olha o sacrifício que foi, tá ligado? Mas tem que ser as pessoas, tá ligado? Que não querem fazer mal pro animal, tá ligado? Porque se eu for fazer mal, eu nem pego o bagulho. Nem pego. Nem pego, mano. O bagulho gosta de animal, parça. Mas é ser humano, bagulho. O bagulho tem vida, parça. Tem vida, tem cérebro, tá ligado? Isso mesmo? Ei. Tipo, número um hoje é o Paulinho. Não esqueceu das origens. Não teve vergonha de mostrar a casa. E tá construindo, pai. No jeito, tá construindo. Graças a Deus, mano. Aqui vai ser seu quarto? Esse aqui? E da minha irmã aqui. Certo. Paulinho e Líper, né, mano? Estouraram pesado no funk aí. Ah, é. Essa parte de fundo aqui ainda é minha. Caraca, é grande, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Aqui é, mano. É, mano. Só tem uma... Um quarto grande. Tá, olha um... Não, é um quintal só, tá ligado? Tá ligado? Tem aqueles... Que pra mim é... Um, 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 um... Um é acabado, tá ligado? É, mas é coisa de família. Aí, ó. Tem que tomar lado? Esse cara tá dando um trampo lá. Eu vou curar o meu pai, ó. Esse é o pai? E aí, pai? Olha o pai do homem, ó. Ah... Só tá dando um trampo aí? Eu vou curar o meu pai, aí, pai. Tudo bom, senhor? Aqui, ó. Tá bem? Vai ser meu parta. Aí, aí. Ah, aqui. A cabeça tá boa. A gente tá sentado ali, tá ligado? Na rede. Já era. Se o senhor não tá te fazer cocô no meu pai, aí. Já era. É isso aí, família. Vamos embora. É gratidão de você ter mostrado sua intimidade. Muito obrigado, irmão. Salve o tchão. Não é de hoje. Isso aí é o pai do homem. É a tchinha de vários esforços. Que malu? É. Não tem a vida. Sabe quando está esse clipe aí? Nossa, irmão. Quanto é? 12h47. Ixi, cara. Como eu disse, tô nesse semibarão e no final tudo dá certo. Sério? Tudo dá certo. Mas aí, pessoal da Love Family, tá de parabéns mesmo, pai. Eu não dormi direito. Mas esse aí, família. Vai de uma casa aí do Paulino, na capital. Pra quem pensa que um homem tá rico, infelizmente, por causa da pandemia, onde o dinheiro que ele ia pegar nos bailes, né? Com muitos shows, já dava pra ele estar bem financeiramente. Mas aí ele não tá. Infelizmente. Só que a gente, eu como amigo, o dono da Love Family, como empresário, procurando dar o melhor suporte possível pra ele. porque pensa a cabeça dele nesse momento de saber que ele tá muito estourado e, tipo, não tá ganhando no financeiro. Mas ele tá ganhando. A imagem dele tá muito estourada, as músicas dele tá tudo tocando. Mas aí, é, Deus sabe o que faz. Isso é verdade. Mas se isso, ele continue no nível que ele tá pra ele conquistar tudo que ele merece. É um moleque batalhador. Já sofreu demais. E é isso. Ele tava falando aí pra mim. Quem quiser umas parcerias aí de fio pra ajudar até na casa aí, pode ver que a humildade continua a mesma. E pode mandar aqui. Se for de coração, mas aceita. É isso aí, tamo junto, vai acompanhando aí. Os caras tavam te zoando que se você conseguir vender o carro, você morra uma casa. Esse cara é vacilante. Vai ser morado em São Paulo, hein, cara. Olha o carro do homem lá, mano. Ali tem um carro do homem. Ah, esse carro é o carro. É seu, esse cara aí? Prestado. Prestado aí, ô, Antônio. Ah, se você vai devolver o nosso artista. Ah, o carro foi alugado. Aí, família, comenta essa parada aí, tá? Se eu tô fazendo boi, hein. Tá fazendo boi, hein. Esquece, tá mentirando. A Brasileira, quando eu tô mentindo, mano, eu tava ficando indignado. Como, mano? Trabalhei, irmão. Trabalhei. Morjete. Eu já falei milhares de vídeos aqui no canal, né? É que você não acha que no Brasil, entendeu? Mas aí é Massachusetts. Massachusetts. Baixa no Brasil. Você acha na Juta, cara? É a Juta, né? Eu sou mais que comprar essa poli que é mais baratinha. O Brasil é mais chique. O Brasil é o Brasil. Não perdeu as originais de nada, filho. Ele é goiedoso, sim. Não acho que ele não quer andar nos trajinhos novos. Só que vem com as primeiras linhas que ele usa também. Ó, o linho tão engordado, hein. Aí. Chegou o MC Bin Laden, hein. O MC Bin Laden, o MC T. O MC Bin Laden, o MC B. Então vai ter mais um e o MC assume. Sei mais. Tchau. E aí, bico. Estamos na sua quebrada, hein, pai. A vista do homem, ó. Com a humildade. Tá? Então é isso rapaziada, eu vou assistir só até aqui porque realmente o intuito do vídeo era a gente falar um pouquinho da casa do Paulina Capital, da hora pra caramba mano, esses vídeos assim com o Barone, o pessoal da Love Funk posta, é uns vídeos que deixa o artista mais perto do público né mano, o artista fica com o público cativa mais o artista, o público fica mais próximo, o público torce mais pelo artista, então é umas paradas que realmente tem que mostrar mesmo né cara, você é louco, achei muito foda a humildade do Paulina Capital de chegar lá, vamos só mostrar minha casa aí ó, não tem problema não, é isso mesmo, tipo assim, você é louco mano, é poucas pessoas mesmo que tem coragem de fazer aquilo, tá ligado, de mostrar a realidade, eu mesmo mano, eu acho que eu ficaria meio assim, porque é ruim né velho, a gente fica, é tipo assim, é a realidade da gente, mas ao mesmo tempo é meio ruim porque a gente fica pensando o que é que o próximo vai pensar, o que é que os outros vão pensar, e ele não mano, ele fala não, minha origem é essa, eu nasci aqui, eu morei aqui, agora eu tô vencendo, então da hora de mais humildade pura desse moleque, cara, e como o Barone falou né cara, ele tá vivendo um tempo que é complicado mesmo, tá ligado, tá difícil pra ele, tipo, é difícil de assimilar né, eu tô estourado, mas não posso fazer um show, tô explodido aqui, minha música, eu tô tocando tudo quanto é lugar, mas não tô ganhando dinheiro, não tô vendo um mono aí vindo, então é foda mano, é complicado mesmo, mas tenho certeza mano, que assim que essa pandemia passar, é, todo mundo tá querendo que essa pandemia passa, pros bairros voltar, pra tudo voltar ao normal, e é isso mano, fechou? Então, parabéns pra Olinda Capital, parabéns pro pessoal da Love Funk, explodiram mano, gostei pra caramba, é nóis, valeu!